Olá, meus amigos, muito boa tarde, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente começa com essas imagens falando para vocês aí dos fortes temporais que vêm caindo em Santa Catarina, mais precisamente no litoral norte. A gente vai trazer informações para vocês aqui, vocês vão acompanhando as imagens também da chuva que caiu na noite dessa última quarta-feira, ontem, 22 de março de 2023 e madrugada de hoje, 23 também, em algumas regiões de Santa Catarina, que trouxe consigo muita destruição. A região norte foi uma das mais afetadas. Por exemplo, em Araguari, pelo menos 40 casas e 15 ruas ficaram totalmente alagadas. E a defesa civil segue fazendo o levantamento e retirando as pessoas de suas residências onde foram mais afetadas. Os bairros mais atingidos são Rainha e Itapocum. Já em Itajaí, os bairros Espinheiros, Portal 1 e Santa Regina tiveram cerca de 45 adultos e crianças resgatadas durante a madrugada. Além disso, também a chuva abriu uma cratera bastante grande em uma rua às margens da BR-101, perto do posto Sinuelo, com cerca de 4 metros de diâmetros e 6 de profundidade. Dá para ter uma noção aí de quão forte a chuva foi. Por fim, de acordo com a defesa civil, a chance de temporais isolados com chuva intensa em toda a região segue para o dia de hoje ainda, quinta-feira, 23 de março. E todo cuidado aí, já fica nosso alerta para vocês aí. A gente vai fazer um convite. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e acompanhe com a gente todos os dias as notícias que a gente traz para você aqui do clima no Brasil e no mundo. Tenho a todos vocês uma excelente tarde.